O auditório do SEBRAE em Macapá foi o local da realização do 3º Fórum Estadual de Vigilância para a Febre Aftosa. O evento, coordenado pela Diagro, Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Amapá, é uma das atividades do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. Atualmente, o Estado possui a certificação de livre de afitosa com vacinação. Mas busca o certificado livre de afitosa sem vacinação até 2026. Representando a Assembleia Legislativa, o deputado estadual Jesus Pontes avaliou o momento como de grande relevância para o setor pecuário no Estado. O Amapá vive num momento diferente. Temos agora, passou há dois meses atrás, cerca de 1.125.000 hectares que serão possíveis serem intitulados ainda esse ano uma parte. E o resto do ano que vem para a produção de grãos no Cerrado Amapaense, pecuária intensiva a pasto e outras questões. Criação de pequenos animais também. O seminário teve a participação de representantes dos criadores de animais, especialistas e técnicos envolvidos na cadeia agroprodutiva, também responsável pelo desenvolvimento do Estado. A campanha de vacinação contra a febre afitosa 2021 no Amapá atingiu um saldo positivo de 95,3% do rebanho vacinado, ultrapassando a meta do Ministério da Agricultura, que era de 90%. Música Música